Diz do Eren pra Fakson Yega Fakson Yega se fuder, eu nunca disse que vocês ia apoiar Meu nome é Eren Yega e, jogo sozinho e eu gosto de pisar Fakson Yega se fuder, quem apoia vocês, não apoia o meu lugar Fakson Yega vou dizer, gosto de vocês, vai tomar no cor pra lá Meu nome é Eren Yega, tô mandando papo que vocês vão ter que escutar Eu jogo sozinho nesse anime, mano eu sou o clime, tô pronto pra lava-a-a-a-a-a-a E o Eren me chama, porque eu sou o pilar da chama